A gente não escolhe quando uma pandemia vai acontecer. A gente não escolhe quando uma enchente vai acontecer. A gente não escolhe quando uma tragédia vai acontecer. Mas a gente pode escolher quem vai estar no comando quando essas coisas acontecerem. Renato Casagrande. Novas ideias para novos desafios. Renato Casagrande. Novas ideias para novos desafios.